A Sombra das Folhas A Sombra das Folhas, o melhor caminho dos poucos caminhos que ainda restam. Restam, final de século. Deita a Sombra das Folhas e a cada dia morrem mais folhas. Se não sobrarem mais folhas, final de século. Menino, eu sinto, o sonho não acabou. Menino, eu sinto, o sonho nem começou. Baby, é bom lembrar o que passou, passou. Baby, a cada guerra quem morre é você. Nada quero além do passarinho que imagino, que imagino ser. Nada termina sem o outro recomeçar. Tento explicar tantos tropeços. Tento explicar o brilho escuro do seu olhar. Final de século. Folhas secas, folhas secas no chão. Páginas viradas no calendário. Final de século. A aurora que luta por uma rebol. A Sombra. A sombra das folhas, que brilham a cada piscada do sol. A sombra das folhas. A mesmo mais firme. Olha. Também. A naturista. Obrigado.